Música Que lindo! Eita moleza da molecha Perdi a Sariema Mas também Ela com aquelas canelas finas não corre não Ela lavou Eita infeliz Quando eu me der assim a peste sentiu rapaz Que tinha gente por perto É, eu não ia comer ela agora Essa semana né Mas no domingo de páscoa depois da semana santa Eu ia fazer umas moção com ela Porque a bicha é magra de perna Mas o papo tá na largura Eita Vê se eu manda alguma coisa por aqui por baixo nessa voz Pra não voltar pra casa com a maior banana Eita, esse caminho é esquisito que eu manda só Agora tem uma coisa, é bonito demais Repara de que eu fui me lembrar De meu arroz Naquele dia que eu fui acatoada pra ele Eu já peguei uma da gota serena Viu Eu tô com noventa anos E não consigo mais andar Vejo uma mulher bonita Dá vontade de eu chorar Doido pra fazer amor Mas na idade que eu tô O rei não vai mais aguentar Agora ele vê se não é a capa pro meu lado Viu Foi-se embora meu rei Eita Nessa vagem é capaz de ter uns mocos rapaz Mas não dá certo não, olha quem tá ali É buchado, olha Ave Maria Olha o monte de carambola se perdendo Mas quem é doido de lá Tá fazendo o que aí bicho novento? Eita porra Tu é doido é? Eita porra Tu é doido é? Não, Deus me livre Assim rapaz Eu gosto mesmo é de manga e de jaca Aí Zé buchado me ofereceu carambola E o monte de se perdendo ali Tu é doido Isso aí é a puta que eu dou valor rapaz O que eu gosto é cumpadi E o suco Olha O suco de carambola rapaz Viu por causa desses cocos aí Olha E como é que tá as coisas em casa? Nossa Olha a calzinha, tá boa? Poxa, graças a Deus Agora, José Arthur De ontem pra cá Toma uma alegria grande Olha Vem pegar-se o pé Por essa cabeça aqui eu não ia não Mas essa daqui endoidou É Quando viu ela de calcinha A bicha é boa E outra coisa, ela me pegou uma aqui na beca Hum Me jogou em cima da cama meu filho Sabe ter posto em cima Que eu vou dizer a você As pernas chegam até Tu vai doido Tá rapesta Mas Aquele Esquecesse aquele negócio da foto né Não, ali eu acabo de deixar aquilo pra lá E eu voltar Deixa pra lá compadre Deixa pra lá E eu disse a ela Talvez esse negócio teu magela É aquela peste daquela aliança Viu? Vou passar um dia assim Usar aquela outra Pra ver se o negócio melhora Se a foto tua Eu não botava no dedo mais não Coisa que veio de dona Rufina Isso é uma frente Oxi Aquele tem um catimbol rapaz Faz um bem Não duvido não rapaz É? Que bem já te deu Olha ela gosta demais de carambola Rapaz ele me ofereceu Se tu quiser ir buscar Por que tu não quisesse não Não quer não Eu vou ficar por aqui Na beira da estrada Estou carregando algum bichinho Passar pra eu rar Pela a pena Fazer assim ó Eita pô Tá doido bicho Eita pô Tá bom Eita pô Gostou fazer massagem? Não Agora a foto se eu for buscar ali Ele veio pegar com eu né Não mas não deu É porque ele não quer rapaz Mas foi sendo assim meu filho Acho que ele não gosta não né Oxi Vai lá Vou fechar que eu não gosto de deixar as coisas abertas não Hihi Quando tu vinha eu estou por aqui Mas foi valeu Falei Olha se tu ver alguma coisa por lá tu diz Falei? Sim Falei Falei Ai Ui Ui Ai Ui Ai Nunca mais eu arranco o dente viu Fui mandar o dentista arrancar meu dente Agora que ta doendo Ai meu Deus Oi Ui Hum Assim Ah pois ele não arrancou o dente errado Ele arrancou o dente bom E deixou o dente ruim Olha E agora vai ser dor e sofrimento A dor de dente e um buraco Porque eu não vou poder nem comer mais coisa dura. Oi, meu Deus. Ai, ui. O que é que eu faço agora? Quem deu nada é aquele que vai descendo ali. Aquilo vai bem por ritumado, hein? Também deu enchente grande, medonha. Tá a coisa mais linda. Tô com o prato de café, né? Tá, droida, mano. Exadeiro, hein? Começou logo daqui. Essa que tá uma coisa, mano. Agora, bocado é quando eu procuro uma bolsa, hein? Acabar um desprevenido, eu não sabia. Agora, cumpadre, bia, um cabarra e becha da porra. Não coca de carambola. Ai, meu Deus, hein? O bicho é ligeiro. Já tá trepado em cima, olha. E se a bocada tá cega aqui, não vê? Qualquer coisa rudei por aqui, entrego ele. Eu sou o bom. Seu bicho? Opa, seu Alfredo. Fazia tempo que tava aqui, era? Eu cheguei agora, meu filho. Ah, ainda bem. E aí, como é que tá as coisas? Uma dor de dentro da molecha, meu filho. Tá muito boa, não. A gente aí, isso é pra tu aprender a deixar de servir com os outros. Tu pensa que eu tô esquecido, é? Empurrar-se naquele buraco cheio de lama, rapaz. Mas o senhor mereceu, não foi que o senhor viu? Eu já tava gripado. E tô até hoje. Aquela lama pode. Deu um jeito na minha coluna, vim melhorar ontem. Com aquela pulmada relíquia. Eita, mas rapaz. Ó, seu Bil. O danado não arrancou meu dente errado. Eu fui dentista. Oxê. Foi. Ele arrancou o dente vizinho. E agora que tá doendo, meu filho, olha. Ah, viz de maria. Tá uma barroca desse tamanho, parece uma cacimba, vizinho. Eu agora vou sofrer com o buraco e o outro dente, seu Bil. Agora eu vou dizer a tu, vizinho. Tu tá com um monte de dente e poda aí. Parece que é bom mesmo, só tem a língua. Eita. Mas o senhor mereceu muito, não é bem, meu filho? Não. Mas o senhor também tem que deixar de ser ruim, viu? Ah, mas o senhor tá fazendo o que aí mesmo? Eu? É. Tô vendo se eu matar alguma coisa aqui, mas não tá voando nada, viz. Parece que os passados não tá tudo dormindo. Queria matar pelo menos um creio, ou um pré-ar, né? Ou um catu. Tomara que você esconda mesmo, né? Pra matar os bichinhos nele. Eu tô escondando uns tiros pra ali. Tô. Acho que é caçador, viz. Ah, as infeliz. É. Infeliz não, rapaz. Eu acabo de ter que caçar mesmo pra arrumar a mistura, né? Ah, pois deixa ele vir pra cá o dono daqui é bom, meu filho. Quem já buchado? Oxê, ele deve tirar o pé dos uvites que entra aí dentro do roçado dele. Ah, não. Essa buchada é gente boa. É. Olha, vem aqui, Patuê. Olha o monte de carambola ali, olha. Ih, meu filho, tô vendo. Ei, Patuê é bom fazer suco pro dente. Eita, é mesmo, porque pelo menos desse molinho, né? E ele não oferece, é. Eu não gosto. Você te foi. É porque assim, ó, fenda o ris, né? Aí eu tenho informação, aí eu não gosto de carambola, não. Ih, hein. Ah, pois se eu for lá, será que ele deixa eu tratar um pouco em Tael? Deixa, rapaz. Que ele não me deu. Olha. Tá se instruindo lá, viz. Ah, pois eu vou lá. Eu vou mesmo, seu bicho. Eu confio no senhor. Olha lá. Eita, a dor de dentro tá até passando, qualquer coisa. Não chupa ela, não, viu? A cimento dela não cai no dente. Faça só o suco. Ah, tá bom. Olha lá, meu filho. Tá bom, eu vou lá. Eita. Vamos dentro dentro. Tá perto do lado daquele dia, viu? Tá bom, tá certo. Eu não gosto de magoar de ninguém, não. Tá bom, eu sei. O senhor é muito bom. Olha lá, olha lá. Ai, bora. Hum, cabeção de velho. Tu vai ver. Me lascar-se naquele dia, na lama. Hum. Agora tu vai arrumar pro teu papelo. Aqui se faz, aqui se paga. Graças a Deus, meu Deus. A terra tá molhada. Eu tô limpando aqui. Quando for pra semana, eu vou plantar um milhinho pra comer com ele. Eita, o velho, o velho tá ali, ué. Mas se ele ver, vai dar a gota séria, meu irmão, viu? Mas se ele vira pra cá, vou diga a ele. Foi que o pai do que me deu. Poxa. O que eu quero tirar é mais. Ui. Ai. Ui. Eita, benção de Deus que carrego. Tem muita mesmo, viu? O que gemido da babinha que é esse? O velho tá cagando, né? Tá entupido, mano. Ei, ei, seu Chico. O senhor tá aí. Tire umas pra mim das miozinhas que tiver, meu filho. Oh, mas agora eu ri merda mesmo. Canta aí no chão. Canta aí que é tudo no chão, hein, madura. Ô, seu Chico. Eu não tô podendo abaixar a cabeça, não. Eu fui arrancar o dente, meu filho. O dentista arrancou, foi o dente errado. De arrancar o ruim, arrancou o bom. Agora eu tô com uma dor no buraco e outra no dente, meu filho. Oh, deixa de frescura, rapaz. Eu sei qual é o buraco que tá doendo aí. Olha a cebuchada. Opa, o que é que você quer? Não, eu? Eu tô passeando por cá. E tu tá bom? Eu tô bom, graças a Deus. Tô trabalhando com saúde. Graças a Deus. Agora, hoje em dia é assim, né, Zé? O caba trabalha, trabalha, planta. Aí quando o caba vai colher, vê o ladrão e carrega. Fazer o quê? Se é o que mais tem é ladrão que só peste mesmo. Olha. Olha pra ali, pai, tu vê. Dois cabas mexendo nas tuas carambolas, né? De lascar. Não só era um, já tem dois, é? Ah, meu filho, ladrão. Tá cá, mulher. Sai se multiplicando. Agora, se eu fosse tu, botava todos os dois pra correr. Vê se porque vieram sem hora tua, rapaz. Não, mas eu não gosto de carambola, não. Deixa eles comer, encher o bucho. Poxa. Eu não gosto de carambola, não. Agora, se fosse manga, jaca, outra fruta, aí eu... Mas não entraram sem ordem? Eu fazia questão. Mas carambola, só se questão não. Mas entraram sem ordem. Aí depois dali, desanda pros pés de banana. Dá na manga, dá na jaca. Vai lá, vai lá e bota pra correr com essa enxada. Só se você tiver com a fama canina. É. Rapaz, eu vim desse com o seu atu. Tu não quer? Rapaz, fica-te aí, viz. É bom que eles acabam com tudo aí. Eu vou dar uma caçadinha aqui, ver se eu mato um mocó. Ou pelo menos um pebo, né? Como é a história? Hein? Eu não quero ninguém caçando aqui, não quer meu não, viu? Oxê. Que os bichinhos aqui, os passarinhos, é pra viver. Não é pra morrer, não. E por que tu não bota os outros pra correr? Ele eu não boto, não. Agora você eu boto, seu cabra safado. Não, não, sabe o cara. Desaparece, dá pra morrer, gente. Desaparece, bandido. Desça daí, seu corno. Ô, seu Chico. Oi, a confusão que tá ali, meu filho. Parece que é o dono do terreno ali. Parece que Zé Buxa tá pegado em seu bio. O que é que esse peixe tá fazendo aí, homem? Espera aí. Eita, serviço da cofa. Você tem visto da mulher? Me lasquei. Desaparece. Você quer dar uma de bom, mas você não vale merda. Saia daqui, desapareça do meu terreno. Tá aí, caiu tudo em casa da tua pirangagem. Viste entrar pra eu. Eita, quando veio sair, ele recorrou. Porque seu biome deu as carambolas, ué. Agora, moda e tu, ô de bomba da peste. Te derrubou as carambolas tudo e não estão aí, ó. Agora fica, tá aí, ô de sapo. Dá a bobão, entra. Viu? Eu vou correr também. Senão ele vai pegar eu também. Ui, ai, ui, ai, ui, 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 ui. Eita, pô, se pode prender. Parat de sejar mal, ozot. Sau que ai pus, se me deu merda? Scape ferda, não dá isso aí, não deu a bução. Oh, meu Deus!